Música Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. O textuário está em Isaías capítulo 49, o verso 6, está escrito assim, disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Verdade prática, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam para a salvação das almas perdidas. A leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículos 8, 9 e do 17 ao 22, e ainda profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, identificar Israel como povo escolhido para um propósito missionário. Segundo, demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E terceiro, relacionar as alianças de Deus com a humanidade do Antigo Testamento. Professor Joás, chegamos aí à terceira lição. Nós estudamos a primeira lição, a grande comissão, o enfoque etnocêntrico. Depois, na lição passada, nós estudamos missões transculturais, a sua origem e a natureza de Deus. E eu quero até fazer um adendo aqui, professor. Nessa lição, nós falamos muita coisa sobre a missão transcultural. E pode ser que dentro da nossa cidade, até mesmo dentro da nossa comunidade, talvez nós tenhamos que enfrentar uma missão transcultural, né? Cultura diferente, o povo diferente, isso é comum, né? Nos dias atuais é comum. A gente, dentro da mesma cidade, a gente tem várias etnias se comunicando, interagindo. E a igreja não pode negligenciar isso. A igreja deve estar atenta a isso, né? E visitar essas etnias com o evangelho é missão também, né? E pode ser até chamado de missão transcultural, em muitos casos. Então, a igreja, que toda a igreja cristã deve ser missionária, né? Então, como missionária que é, não deve negligenciar esses fatos, né? E deve levar o evangelho a todos os povos, todas as etnias, né? A gente já falou disso aqui em lições anteriores, né? Verdade. Eu só quis fazer essa observação, professor, porque hoje nós temos, por exemplo, trabalhos aí espalhados por toda a cidade e em vários pontos de pregação, vários pontos que a igreja atua, né? Então, é muito importante a gente falar dessa missão transcultural, porque muita gente pensa que missão transcultural é só quando a gente atravessa uma fronteira. De repente, essa fronteira está aqui perto de nós, né? Não precisa ir tão longe. E hoje, professor, nós vamos falar das missões transculturais no Antigo Testamento. Outra coisa também que eu quero ressaltar bem aqui na introdução é porque eu ouvi um comentário há poucos dias agora, um comentário, assim, bem pejorativo e, assim, capcioso, maldoso, falando que o Deus do Antigo Testamento só amava Israel. E até fala assim, olha a palavra de Deus direcionando só o povo de Israel. E aqui, pelo menos na leitura bíblica em classe, nós vemos esse Deus que ama tanto Israel, preocupando também com os inivitas, né? Preocupando com a nação pecaminosa, assim tanto quanto Israel. Então, é bom a gente ressaltar que o amor de Deus não é só para um povo. O amor de Deus é para todos. E Deus ama todos da mesma forma. Não tem diferença no amor de Deus. Deus não me ama mais do que ama você. Em todos os tempos, né, na revelação de Deus, houve gente que enxergou em Deus um amor exclusivista, né? E hoje não é diferente, né? Há denominações que tentam monopolizar o amor de Deus para si, né? E há nações até, há povos que têm esse caráter exclusivista, né? E pensam que são mais especiais que os outros. Há pessoas, né, em lugares, em congregações, que pensam que são mais especiais que os outros da própria comunidade. Isso é coisa humana, né? Mas uma fala como essa, né, dizer que olha para o Antigo Testamento e vê o amor de Deus direcionado só para Israel, é uma fala muito desacertada e às vezes até, talvez, até preconceituosa de alguém que não entendeu o que leu, né? Leu a Bíblia, se é que leu, né? E não entendeu direito o que viu ali, né? Porque a gente está falando aqui desde o nosso primeiro encontro, né? Que Deus, quando chamou, quando se comunicou com o homem de todas as formas, né? Desde Adão e até os patriarcas, né? Deus sempre deixou claro que o projeto era para as nações. E Ele amou Israel, sim, Ele ama Israel, sim, é o povo escolhido, sim. Mas Israel não tem nada com isso, né? E está até escrito no Antigo Testamento mesmo, que amor não é porque é um povo especial, porque é um povo mais bonito, mais forte, mais... Não, amor porque Ele é assim, Ele é amor, né? E Ele escolhe demonstrar o seu amor e Ele escolheu um povo para isso, né? Mas isso não faz de Israel mais especial do que qualquer outro povo. Não, né? Isso só demonstra o quão especial é o Deus de Israel, né? É sobre Ele, não é sobre o povo. Não é sobre uma visão exclusivista de mundo, né? É sobre o Deus que ama, né? E para demonstrar esse amor para todos que estão em todo lugar, em todas as nações, Ele escolheu um povo para mostrar, né? E para ser o seu porta-voz, para ser o primeiro missionário, né? Então, não é exclusivismo. É só uma maneira de agir, né? Para que a missão se expanda de forma coesa, clara, né? De forma organizada, né? Outro detalhe, professor, é que quando nós olhamos para a Bíblia, lá no princípio, vamos falar lá do Gênesis 12, a chamada de Abraão, né? A gente vê Deus chamando Abraão de Ur dos Caldeus, lá na região da Mesopotâmia, na cidade entre rios. Aprendemos isso lá na quinta série, na aula de geografia, quinta, sexta série, a civilização ali mesopotâmica, os fenícios, aquela região ali de Ur dos Caldeus. Olha onde Deus chama Abraão, tira ele do meio da sua parentela, faz ele peregrinar até Canaã, estabelece a promessa a Abraão, de Abraão vê Isaac, Isaac vê Jacó, e forme as doze tribos de Israel. Mas olha onde Deus construiu isso aí. Então, o amor de Deus é sem medida, é sem precedente. Então, não é certo usar de uma forma pejorativa, falando que Deus amou aquele povo. Deus amou todos, mas ele elegeu Israel. Isso é uma prerrogativa de Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele não tinha em mente um povo só. Tanto é que a promessa é, olha para as estrelas aí, sua descendência vai ser algo parecido com isso. Olha, conta aí as areias do mar. Vai ser algo nesse nível. Então, Deus está pensando em todas as famílias da terra, em todas as etnias, em todas as nações. Mas ele tem que começar de algum lugar. E ele começou com Abraão. Você vê que as mesmas promessas, elas vão, elas são transgeracionais. Elas vão de Abraão para Isaac, de Isaac para Israel, e de Israel para as nações. Então, não é exclusivista. É porque Israel é o ponto de partida. É de Sião que sai tudo isso, todas essas bênçãos. E nós somos igualmente herdeiros das mesmas bênçãos de Abraão. Deus usa umas coisas pequenas assim, exatamente para confundir as grandes também. Isso é coisa de Deus, professor. Nós não vamos entrar no mérito da questão. Mas se a gente for considerar todo o Oriente Médio, todo o mundo árabe, toda aquela região ali do Golfo e tal, aquela região toda ali da faixa de Gaza, Israel, toda a Palestina, todo o mundo árabe, vamos falar assim. O Oriente Médio, se a gente for colocar isso aí numa proporção de 100%, Israel corresponde aí a 4,6% em relação aos outros povos. Uma birosca perto do universo, né? Então, olha para você ver o cuidado de Deus em amar essa nação, em amar esse povo. E desse povo, Deus, então, resolve expandir a sua palavra a outras nações. E é o que nós vamos falar aqui na nossa lição. Bom, professor, dentro dessa introdução, nós já falamos aí do amor de Deus. Eu achei muito interessante o comentarista usar aqui, o pastor Wagner, usar aqui esse texto de Primeiro Reis, que fala da viúva de Sarepta. Olha o amor de Deus, professor. O profeta foi a Sarepta, que era praticamente a cidade natal de Jezabel, né? Estava lá. Depois, ele envia Jonas a Nínive. Então, a gente vê aí o Deus que envia, o Deus que cuida, o Deus que mantém, o Deus que faz a sua palavra chegar em lugares longes, né? E a gente vê isso em toda a Bíblia. Essa missão transcultural, né? O livro de apoio tem uma fala aí de um grande missionário, né? Um holandês, Herman Bavinck, né? Falando que, à primeira vista, o Antigo Testamento não tem tanta coisa assim de missiologia, né? Mas é só um olhar mais à primeira vista. Você vai tendo contato com o texto e você percebe a missão de Deus muito clara nas linhas do Antigo Testamento. E você vê essa passagem do profeta com a viúva em Sarepta, terra natal, do maior algóis do povo de Deus naquela época, né? Que era aquela rainha terrível, né? E essa passagem aí, quando Jesus mencionou isso aí, quiseram matá-lo. Porque a visão era esse tipo de visão que nós estamos comentando aqui, exclusivista. O Deus é o Deus de Israel e só de Israel. Não é isso. Não era essa a ideia. E Jesus, quando lança isso diante deles, vocês são tão especiais assim, né? Quantas viúvas tinha em Israel na época? Quantas viúvas tinha? E Deus visitou a casa de uma viúva em Sarepta. Então, Deus não é tão exclusivista assim, igual eles estão pensando. Deus é transcultural, Deus quer alcançar todos os povos. A bênção de Deus é para todos. Então, essa visão fechada de exclusivismo mesmo, quase que uma arrogância, um orgulho nacionalista sem sentido, isso não é nada bíblico e não tem nada que ver com a maneira de Deus fazer missões, que Ele mesmo ensinou na Escritura. Qualquer missionário que se preze não deve ter esse tipo de barreira e esse tipo de mentalidade fechada, senão a missão vai ser extremamente prejudicada. Verdade. Bom, vamos lá no capítulo 1, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Ponto 1, o plano de Deus. Ponto 2, a falha de Israel. E o terceiro, a contribuição de Israel para o mundo. O Senhor, nosso Deus, planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da Terra. E a gente vê isso em Gênesis 2, 3, depois Mateus 24, 14, 28, 18 a 20. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da Terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu filho passava por uma nação. Tinha que passar mesmo, né, professor? Tinha que ter um início. Ponto 2, a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, de sua desobediência, idolatês e pecados morais que relativizavam a aliança com Deus. Entretanto, a meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. E o ponto 3, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. O traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além de escribas, os judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como salvador do mundo. Então, vamos ver aqui, professor, a eleição de um povo, o plano de Deus. Deus, esse povo que foi escolhido falhou, mas teve uma contribuição muito grande para a propagação da palavra de Deus, para a divulgação, a difusão da palavra de Deus. Isso não tem dúvida, né? Isso é muito interessante, né? Deus escolheu um povo para começar essa obra missionária, né? A gente já demonstrou isso aqui, tinha que começar de algum lugar. E ele escolheu esse povo por causa do amor dele mesmo, não por causa de nada especial, nada diferente, nada... Porque ele quis assim, né? E, assim, a gente percebe algo muito bonito aí, que é a soberania de Deus em ação, né? E, assim, aquilo que ele planejou para acontecer, né? Todos os povos sendo alcançados pela boa notícia da salvação, A gente vê que esse plano, ele acontece apesar dos missionários ruins, né? O povo de Israel foi, no passado, péssimo missionário, né? Foi escolhido para essa missão e falhou nessa missão porque se fechou numa bolha, num pensamento exclusivista que não contribui em nada para o avanço da missão. E, apesar disso, isso é que é bonito, né? Apesar disso, foram judeus que preservaram o texto, que preservaram a revelação de Deus. Apesar disso, um grupo desses judeus teve a brilhante ideia de transpor barreiras culturais, teve a ideia de ser transcultural na missão de levar a revelação adiante. Isso era plano de Deus, né? Porque, certamente, foi o mesmo Deus que inspirou o texto, que preservou o texto tanto tempo, certamente foi ele que inspirou aqueles homens. Por que eles teriam a ideia de traduzir para o grego assim, do nada? O grego era o inglês da época. Todo mundo, em todo lugar do império, falava grego. Então, ele usou aí 72 homens para traduzirem o texto da revelação que estava em hebraico e aramaico para o grego. E o grego teria a possibilidade de alcançar o mundo da época. E foi o que aconteceu. Então, apesar dos missionários ruins, a missão foi levada adiante. De um jeito ou de outro, Deus fez com que a mensagem chegasse a todos os povos. E isso é muito bonito de ver o trabalhar de Deus. Às vezes, nós reproduzimos isso. Às vezes, somos péssimos missionários. E, apesar disso, a mensagem tem sido pregada. Apesar disso, o Evangelho tem alcançado cada vez mais pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Professor, uma vez eu estava em uma sala de aula e um aluno perguntou o seguinte. Pastor, mas como, por exemplo, por que Deus escolheu logo Israel? Tinha tantas outras nações que Deus poderia escolher? E, assim, a minha resposta foi que, quando Deus elege, quando Deus escolhe, não cabe a nós, seres humanos, questionar a escolha ou a eleição de Deus. Ponto. Nós partimos desse pressuposto. Ele é Deus, nós somos criaturas, mas nós não temos que questionar o porquê Deus escolheu. Mas nós temos alguns indícios, o porquê da eleição, ou pelo menos, assim, coisa nossa, humana, que a gente vai descartando alguma coisa, vai fortalecendo as ideias, algumas teorias. Eu me lembro que eu falei para ele o seguinte, você conhece na Terra mais de, vamos colocar aí, mais de 200 países, vamos colocar mais de 200, né? Enquanto você fala de etnias, nós já vimos aqui mais de 24 mil. Então, só por aí você vê. Mas vamos colocar aí 220 países, 225 países mais ou menos, 25, 26, por aí fora. Você conhece uma nação que preserva uma cultura tão forte igual a Israel? É uma coisa para a gente pensar. Eu já falei isso aqui, na época eu falei com ele também, e peguei por um gancho muito simples, vamos falar da genealogia. Se me perguntar, por exemplo, o nome do meu pai e da minha mãe, eu vou saber, o nome dos meus avós maternos e paternos, eu vou saber, mas eu já vou ter dificuldade em falar dos bisavós. E se a gente for voltar um pouquinho nessa árvore da genealogia... Três gerações já é difícil para nós. Agora, de Israel, não. Eles vão lá na... Eles começam a falar os pais, os avós, os bisavós e vai lá na tribo. Chega lá em Adão até. Não é? A gente vê a genealogia na Bíblia. E é importante a gente até falar nisso. Então, quando a gente fala dessa cultura que é muito forte em Israel, dessa preservação cultural e dessa não mistura, isso é muito forte para a preservação da palavra de Deus até que chegasse Cristo, que Paulo chama da plenitude dos tempos. Se fosse algo misto, algo, vamos falar assim, muito... De uma forma assim, bem... Uma miscelânea. Nós não conseguiríamos chegar nesse ponto de conclusão, de convergência que nós estamos falando agora até chegar a Cristo. E ia ser difícil. Isso também é uma ilustração, né? É um testemunho vivo da soberania de Deus, né? Ele escolheu esse povo para quê? Para que essa missão fosse adiante. E, assim, você vê, por exemplo, quando o povo é liberto do cativeiro, você vê Isaías dizendo por quê, né? Para a obra missionária. Um povo preso não consegue fazer missões. Verdade. Você só lê Isaías 42, 41, 42, né? E é um texto messiânico, mas você vê que a libertação do povo é para isso, para um discurso missionário, para uma pregação do evangelho de salvação. Então, esse povo é eleito para a missão de Deus e, apesar de, na maior parte do tempo, esse povo se recusar a cumprir a missão, de alguma forma, a missão foi levada adiante. E até culminou, na plenitude dos tempos, a vinda do Messias e aí a missão tomar rumos completamente maiores, né? Mais amplos. E, tanto é que chegou até nós a mensagem. Verdade. Bom, professor, antes de encerrar esse bloco 1 aqui, eu quero falar da sinopse do capítulo 1 aqui. Embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. Então, nós fechamos aqui o primeiro bloco, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta com o Seu ADEC TV. Nós estamos falando hoje da lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Professor, nós vamos falar agora em dois capítulos aqui, o amor de Deus para com outras nações, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Nós já falamos aqui que Deus não é exclusivista, Deus não amou só Israel, Ele amou outras nações e agora nós vamos falar sobre isso. E depois a gente fecha essa lição falando da aliança de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Amor de Deus para com outras nações. Ponto 1. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Jones Brawl, erudito em Missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso no capítulo 40, 55 do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro em qual as nações estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia localizada próximo ao sul de Sidon. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus enviou justamente a cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou lá, a gente já conhece essa história toda, o milagre da botija, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ela fez um bolo e nunca mais faltou na casa dela. Então, a gente vê o cuidado, o amor de Deus com outras nações. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é misericórdia de Deus para com os homens. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para divertir o povo, aquele povo, sobre o juiz divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas como consequência dos seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. E a gente já falou muito sobre isso aqui, professor, em outras aulas, em outras lições, o tanto que os ninivitas eram cruéis. Então, nós vemos aqui três pontos, professor. Que os olhos de Deus não estão só sobre Israel, mas sobre todos os moradores da terra. Salmo 24, do Senhor e a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Olha o cuidado de Deus, Deus não formou só o povo de Israel, formou o mundo e todos os habitantes da terra. Depois, nós vemos aqui o exemplo de Deus, o cuidado de Deus, o exemplo do profeta Elias, a viúva de Sarepta, e o cuidado de Deus para uma viúva. E a gente vê, por fim, aqui nesse capítulo 2, o amor de Deus com outras nações, a missão de Jonas em Nínive. Então, Deus não é esse ser exclusivista que muitos andam pregando e ensinando por aí afora. Pois é, a gente já falou dessa viúva aí, que estava num território inimigo, 18 quilômetros ao sul de Sidon, terra de Jezabel. Parece que o pai de Jezabel era o governante lá, nessa época. E, apesar de todas as viúvas que estão lá em Israel, no povo de Deus naquela época, Deus resolveu cuidar de uma viúva em Sarepta. O nome lembra Serafim, lembra Fornalha Ardente, lembra Cadinho, tem muito a ver com fundição, com queimar, porque ali era um lugar onde se fazia muito isso, se trabalhava a fundição de metais, então acabou que a cidade herdou esse nome. Mas tem uma viúva ali que está a ponto de morrer, no seu encontro com o profeta, ela diz isso, eu só tenho esse pouquinho de farinha aqui, e eu vou fazer para mim, para o menino, estou colhendo essas lenhas aqui para fazer para nós lá em casa, e nós vamos comer e vamos morrer. A expectativa dela era essa, não tinha muito tempo para ela. Então Israel está queimando, e tem viúvas lá também, passando fome, mas esse Deus que eles dizem que é exclusivista, está cuidando de uma viúva lá em Sarepta, então que exclusivismo é esse? não condiz, não faz sentido esse tipo de discurso. E assim, isso é ilustrativo, isso demonstra o cuidado de Deus, o amor de Deus para com toda a humanidade, para com todos os povos, todas as etnias. E de Jonas, Jonas é um livro assim, extraordinário, na escritura, porque parece mais uma sátira de um profeta que é um homem de Deus, mas está zangado com Deus porque Deus ama outros povos, principalmente um povo inimigo, um povo terrorista, e Deus ama esse povo, olha só que coisa, e o profeta está irado com Deus por causa disso. Você vê no primeiro capítulo, ele tem aquele episódio de fuga, Deus mostra qual é a missão e ele foge de Deus. A gente é levado a pensar por quê, mas ele só vai dizer por quê lá no capítulo 4, porque ele não queria, ele sabe que Deus é misericordioso e Deus não traria juízo sobre aquele povo se ele pregasse para aquele povo. Então Deus manda ele lá pregar, ele se recusa, ele foge de Deus. E é irônico porque no capítulo primeiro ainda ele se encontra com ímpios, com pagãos, os marinheiros ali, eles que não deveriam estar atentos a nada ao mover de Deus, eles estão atentos, eles percebem uma tempestade e sabem que aquilo veio de uma força superior, o criador está zangado com alguém aqui. Eles percebem isso, eles estão atentos ao que está acontecendo e o profeta, o homem de Deus, está dormindo. Pensa um pouco na situação do cristianismo hoje e dá uma olhada para Jonas e vê se não há paralelos. Então, isso logo no primeiro capítulo. E você vê no capítulo segundo, eles lançam Jonas no mar e o que seria seu túmulo, Deus traz um grande peixe e leva ele para uma praia, mas aí nesse ponto ele faz uma oração de arrependimento. No capítulo 2, se arrepende. E aí no capítulo 3, ele tem de novo encontro, no primeiro ele teve aquele encontro com ímpios, com pagãos, que estavam mais atentos ao agir de Deus do que ele, e agora no capítulo 3, ele tem encontro com pagãos que são os ninivitas, que agora ele, Deus manda ele pregar de novo, aí agora ele obedece e ele vai lá pregar com muita má vontade. A gente sabe que é muita má vontade porque a mensagem não tem coesão nenhuma. Ele seria reprovado em qualquer escola de homilética hoje. Tem cinco palavras lá no hebraico de Jonas, tem cinco palavras a mensagem dele. Como que alguém se converteria com a mensagem daquela? Parece que é tanta má vontade que ele não quer mesmo que o povo se converta. E aí é um pregador preguiçoso. E apesar disso, o rei mais sanguinário da época se converte. O pior cara que você pode pensar em termos de caráter, de moral da época se converte com a pregação de cinco palavras. E é curioso que é por isso que eu digo que parece uma sátira. até as vacas dele se convertem. Olha só, como é que vacas se arrependem. Mas está escrito isso lá. E aí no capítulo 4 ele tem aquele episódio lá da planta, Deus faz, ele está zangado com Deus, porque como é que pode Deus amar os inimigos? Como é que pode Deus amar um povo igual o Ninivita? Deus ama só Israel, não é não? e aí ele está zangado e ele faz uma outra oração no capítulo 4. Aí essa oração é cobrando Deus por ter amado os Ninivitas, por ter tido misericórdia. Aí nisso ele cai no sono, um sol escaldante e nasce uma planta ali que dá sombra para ele e morre tão rápido quanto nasceu e Deus usa isso de ilustração. você está triste porque a planta morreu eu não posso ficar triste porque homens morrem no seu pecado eu não posso querer resgatá-los querer redimí-los aí Jonas pede para morrer já que o senhor ama os inimigos desse jeito eu quero morrer e o livro acaba assim por que que esse livro está aí? Por que que isso está na Bíblia? Um profeta com má vontade um pregador preguiçoso um homem de Deus com raiva de Deus porque Deus ama isso não era para estar na Bíblia mas está para a gente aprender a fazer missão direito a pregar direito a entender o amor de Deus de um jeito mais claro e a gente hoje professor nós estamos falando dessa missão no Antigo Testamento cuidar de Deus com os povos no Antigo Testamento e muitos paralelos nos nossos dias atuais muitos 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 há muita discriminação hoje há muito preconceito há muitos lugares que alguns crentes não vão por preconceito por discriminação por luxúria por tantas outras coisas e Deus ama todos de forma incondicional serve de lição para a gente tá nosso tempo professor está corrido aqui vamos fechar aqui o nosso capítulo terceiro alianças entre Deus e a humanidade do Antigo Testamento alianças de Deus e aliança incondicional e condicional com a queda do homem toda a criação ficou sujeita ao pecado entretanto Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida está na primeira epístola de Pedro capítulo 1 versículo 19 e 20 assim ele Deus estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração por isso há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade vamos ver quais alianças são essas aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem obrigando-o sem graça obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua aliança condicional é uma proposta de Deus em que num contrato condicional e mútuo com o ser humano segundo condições preestabelecidas ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo desde que este cumpra perfeitamente certas condições bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento e a gente fez muito em Deuteronômio 28 nós estamos falando do Antigo Testamento nesse caso aqui professor aliança que Deus que de Deus e nós já falamos aqui nessas alianças é uma forma pedagógica de nós entendermos a Bíblia e tem essas alianças mesmo Deus fez aliança com Abraão Deus fez aliança com Moisés Deus fez aliança com o povo de Israel a gente fez na Bíblia mas tem essa aliança incondicional e condicional achei muito legal quando o pastor Wagner citou isso aqui a aliança incondicional independe do homem é a soberania de Deus e tem essa aliança condicional se você obedecer o meu estatuto você vai ter essas bênçãos aqui a gente fez em Deuteronômio 28 então a gente vê o cuidado e o amor de Deus com os povos do Antigo Testamento professor sem ser exclusivista sem ser taxativo sem ser pejorativo nada assim é só isso aqui você vê a primeira e a aliança do Éden ela não tem condições para acontecer você vê a aliança com Adão aí depois você vê a aliança com Noé depois você vê a aliança com Abraão essa também não tem condições nenhuma Deus Deus mesmo vem e faz aquela aliança tem até um ritual que era comum na época entre pessoas que faziam aliança e Deus jura por ele mesmo e é isso mesmo não tem nenhuma condição depois você vê a aliança palestina uma promessa que Deus faz de redenção de todo Israel de unificação e tudo mais e finalmente você vê a aliança com Moisés aliança palestina e finalmente a aliança davídica Deus faz uma aliança uma promessa a Gessé de que Davi teria um trono perpétuo que nunca faltaria um descendente de Gessé no trono então o trono de Davi estaria sempre ocupado e isso a gente pode ver essas promessas essas alianças ao longo da história a gente pode ver a fidelidade e a soberania de Deus em curso em todas essas alianças então são formas pedagógicas da gente entender o agir de Deus quando a gente fala de aliança de dispensação são só formas pedagógicas de entender a Bíblia um pouco melhor que a gente o jeito de pensar ocidental ele é muito sistemático então a gente acaba entendendo melhor quando a gente faz esses sisteminhas e acaba ficando mais prático o entendimento mas isso tudo é para dizer que Deus é Deus de aliança Deus é fiel nas alianças que ele faz e Deus é soberano as alianças que ele faz tem um caráter perpétuo todas elas e assim o que ele diz que vai acontecer na sua parte da aliança é impossível que não aconteça então ele ele é comprometido com a aliança e ele é soberano e fiel para fazer com que aqueles termos da aliança que ele que ele coloca né acabem acontecendo é isso isso na missão é importante não perder isso de vista verdade o que nós o que nós vemos nessa lição professor é que o amor de Deus é o plano de Deus abrange todas as nações sem deixar nenhuma de fora eu me lembrei agora quando Deus chama de Nabucodonosor e o próprio Ciro 200 300 anos antes de nascer de meu servo uma nação persa uma nação babilônica Deus usou essas nações para executar juízo a Israel olha 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 a presciência o cuidado divino então não tem nação nenhuma que está fora do plano de Deus sim não tem nenhuma tem um livrinho que é é assim é textual nesse sentido aí né que é o fator Melquisedeque é um livro muito fácil de ler e assim um tesouro né um tesouro da missiologia você não vai ler nada melhor em termos de missiologia do que esse livrinho e assim o que a gente está falando aqui né é muito disso aí né o senhor está lembrando aí de Ciro nós já lembramos aqui a viúva de Sarepta os ninivitas né alvos da pregação de Jonas então o antigo testamento está repleto de missões transculturais é e assim coisas esclarecedoras como o fator Melquisedeque é mostram muito isso também né que Deus ele tem uma missão e essa missão está muito expressa está muito claramente delineada delimitada no texto bíblico desde o antigo testamento e que bom que a gente vê isso implícito e explícito na bíblia né professor isso é muito bom obrigado por hoje tá professor ficamos aqui com mais dessa lição te agradecemos pela companhia e se Deus nos permitir voltaremos na próxima semana até lá e fiquem todos com Deus o que a gente vê